Olá amigos sejam todos bem-vindos aqui ao canal o segredo das abelhas Ora bem amigos vamos continuar aqui com a divisão do enxame vamos ver como é que está a nossa rialeira vamos ver se a rainha já nasceu não se esqueça de clicar aqui em baixo no sininho e subscrever o canal aqui em cima o segredo das abelhas ok vamos então dar aqui essa revisão ora vamos usar então aqui um bocadinho fumo e vamos ver como é que está a nossa rialeira portanto ela já tem 15 dias e vamos ver vamos ver como é que está a nossa rainha já nasceu e aí e aí e já estão aqui a puxar a ser vamos ver vou ver aqui o fardo já está a puxar eu queria ver se ia aqui a mestra aliás eu juro que elas já estão aqui a pôr ovos portanto a mestra já devia ter nascido vamos ver sim senhora eu peço que elas já estão aqui a pôr ovos já já se nota ali portanto vamos deixar estar aqui agora e agora vamos ver e agora vamos ver agora vamos lá então a mestra estava aqui oh já está já nasceu ora cá está a mestra já nasceu amigos era ali como estão a ver ali bem ali o buraquinho por baixo vamos mostrar aqui nesta câmara tanto como está a ver ali esta rialeira era onde estava a rainha portanto ela já nasceu como está aqui a ver aí muito pólen portanto agora nem vale a pena procurar a rainha ela já nasceu já sim senhora ali a rialeira está aberta portanto a nossa rainha já nasceu só queria ver era onde é que ela para mas se calhar não consigo ver vamos então colocar aqui outra vez portanto a nossa rainha já nasceu como veio vamos ver este ora está muito bem aqui aqui já com ovos do dia já sim senhora aqui ó aqui esta parte toda aqui também ó a mestra já está a funcionar oh muito bem vamos ver vamos ver este aqui ó muito mel muita postura aqui olhem para isto criação do dia amigos olhem para isto com muita criação já olha ali agora está com muita criação do dia aqui ali ali aquela zona como estão a ver e aqui deste lado também olha ali com criação já do dia muito bem só que a mestra ainda não a vi queria ver se havia ali aqui eu não estou a ver portanto não vale a pena ela está cá já agora vamos ver este vamos ver este vamos ver este também sim senhora está muito bom este enxamezinho não é? está muito bom olha para isto a cria que ela tem aqui olha para isto muita cria aqui muito bem muito bem muito bem a puxarem aqui já estão aqui a puxar o fabo isto é assim um enxame está a progredir bem a mestra já nasceu como viram já não está lá dentro da rialeira ela já saiu vê-se que saiu as outras estão praticamente inutilizadas a outra que eu que eu tinha lá a outra rialeira portanto só nasceu uma mestra e ela já está a fazer criação portanto este é o passo 3 portanto é o final pronto era isso que eu queria ver tem mela tem criação do dia já a mestra já está já foi fecundada e já está a pôr ovos portanto faz hoje 22 dias o que interessa é e continuando a alimentar mais um bocadinho e que é para ele para ele progredir mais portanto a mestra agora precisa e pronto não é preciso mais nada agora é deixá-lo estar aqui e a trabalhar pronto amigos vamos tapar vamos colocar aqui o nosso alimentador se for preciso dar-lhe um bocadinho depois alimento agora não tenho aqui e vamos alimentando assim mais um enxame mais uns dias para ele progredir mais e pronto amigos até lá tchau